Mestre como é ser um grande garoto Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! Diga X Caio estava tentando pintar o seu trator o mais vermelho possível Diga X Eu encontrei minha velha câmera no soto e pensei em tirar uma foto sua Eu quero ver! Ah, a fotografia leva um minuto para aparecer Se tocar na superfície ela mancha Caio não podia acreditar que a fotografia estava aparecendo bem diante de seus olhos Isso parecia mágica Uau! Eu posso tentar? É claro que pode, tome Olhe por essa janelinha para poder ver o que a câmera vê Quando quiser tirar a foto é só apertar esse botão Tá bom E agora? O que vamos fotografar? Gilbert! Gilbert, para! Pronto, Gilbert! Diga X Gilbert não foi um bom modelo Mas Caio estava ansioso para ver como ia sair a fotografia Tudo bem Caio, os gatos são muito difíceis de fotografar Você precisa de alguém que fique bem parado Dê-me um minuto, eu vou ajudar você a tirar uma boa foto Mas Caio queria tirar uma foto sozinho E ele achou que conhecia a pessoa perfeita para fotografar Já que Rose estava dormindo Caio achou que ela certamente ficaria bem parada Não, não, Rose, está tudo bem Caio estava ficando desencorajado Nenhuma fotografia saia direito Isso não está funcionando, papai Por que você não tira uma foto minha? Tá bom Segure bem a câmera E lembre-se de não colocar os dedos na lente Caio ficou muito orgulhoso da fotografia Ela saiu perfeita Sabe, muitos fotógrafos famosos têm assistentes Para ajudá-los a tirar boas fotos Talvez eu possa ser o seu assistente Com licença, senhoras Será que poderíamos tirar uma foto de vocês? Mas é claro Diga um X X Caio se sentiu muito orgulhoso Ele gostou muito de tirar fotos Dessa vez eu peguei ele Pegou mesmo São ótimas fotos, Caio Mas eu acho que você precisa de mais uma Caio tirou lindas fotos de cada um da família Mas o papai achou que seria bom ter uma foto de toda a família reunida Diga um X Todo mundo X Quer colocar uma vaca nele Mas o fazendeiro George pegou o caminhão primeiro Mas o caminhão é meu Mas o caminhão é meu Arrume outro caminhão para o fazendeiro George Eu posso arranjar outro caminhão? Eu posso arranjar outro caminhão E eu também posso arranjar um avião Você tem um avião? Opa, vamos pegar Caio e Léo foram procurar o avião de brinquedo de Caio Assim os dois teriam alguma coisa especial para brincar Eu não estou vendo o avião Eu não estou vendo o avião Ele não está aqui dentro Quem sabe ele está aqui? Você está vendo? Não Olha, eu encontrei um trator Vamos fazer as estradas da fazenda Mas eu queria saber onde está meu avião Quem sabe está embaixo da cama? Eu não estou vendo Olha, uma carroça Uma fazenda tem que ter uma carroça Caio procurou por todo o quarto Mas não conseguiu encontrar seu avião Quem sabe o avião está embaixo do seu travesseiro Embaixo do meu travesseiro? Que besteira Sim! Ai! Ai! Minus, nada de guerra de travesseiros O meu carro é mais rápido Não, o meu é que é Será que o seu avião não está por aqui? Um cavalo Nós precisamos de um cavalo Mas eu quero o meu avião Vamos Caio, Léo Eu quero que vocês arrumem essa bagunça de brinquedos E os papéis que vocês tiraram do armário Pronto Obrigado Obrigado Caio e Léo não estavam tendo muita sorte em achar o avião Mas eles encontraram algumas coisas muito interessantes Olha a chave de fenda do meu pai Encontrei Encontrei dinheiro O que vocês dois estão fazendo? A gente está procurando o meu avião Parece que vocês dois acharam tudo Menos o avião Minha chave de fenda E os óculos escuros da vovó Obrigado Eu procurei a chave de fenda em toda parte Caio e Léo ficaram muito orgulhosos de si mesmos Podem ficar com todas as moedas Mas eu quero que coloquem as almofadas do sofá no lugar E deixem tudo como estava antes de entrarem aqui Certo, papai Caio e Léo estavam felizes pelo dinheiro Mas eles ainda não tinham encontrado o que eles estavam procurando Agora a gente tem que achar o meu avião Tá vendo o seu avião aqui dentro? Não Caio? Léo? O que estão fazendo? A gente está procurando o meu avião Oxinho Ah, vocês acharam o ursinho da Rose Nós procuramos ele por toda parte Mas eu não consigo achar meu avião, mamãe Vocês deviam procurar por ele lá fora Mas primeiro precisam arrumar a bagunça que fizeram Ah, tá bom, mamãe Caio e Léo ficaram meio desapontados Pois depois de toda aquela busca Eles ainda não tinham encontrado o avião de brinquedo Talvez esteja ali Eu achei alguma coisa Olha só Eu achei um dinossauro É meu Eu tinha perdido ele Nós achamos um monte de coisas Mas não encontramos o seu avião Eu acho que ele deve ter sumido É Caio Léo Venham aqui Caio Eu arrumei seu quarto antes da Rose E eu irmos às compras Portanto, eu quero que você e Léo Arrumem a cama e a bagunça que fizeram Olha, mamãe Ah, eu não acredito que você achou isso Nossa, eu perdi isso há anos Obrigada, Caio Obrigada, Léo Espere até almoçar para o seu pai Eles ficaram muito satisfeitos por deixar a mãe de Caio tão feliz Agora arrumem o quarto e depois podem descer para fazer um lanche Tá bom, mamãe Léo Olha A gente achou Nós conseguimos Achamos o avião Caio e Léo Caio e Léo ficaram muito felizes Afinal, depois de toda a busca Eles finalmente encontraram o avião E também arrumaram toda a bagunça que eles fizeram Essa fazenda está muito boa É Eu também tenho um trem Vamos pegar Ah, eu não sei onde ele está Mas nós podemos achar Depois de achar tantas coisas perdidas Caio tinha certeza que eles podiam achar qualquer coisa Um sapo na garganta de Caio Caio Entre, você está ensopado Eu gosto da chuva, mamãe Eu pulei em todas as poças Ai, eu estou com frio Vamos tirar essa roupa molhada e vestir alguma coisa seca Ah, o bom é que você não está com febre A minha garganta está raspando, mamãe E está doendo Talvez seja melhor você tomar um remédio para essa irritação na garganta Mas eu não quero Eu não gosto de remédio Tome, prove Tem gosto de uva Caio, isso vai ajudar a melhorar a sua garganta Por favor, experimente Ai, está doendo, mamãe Caio não queria tomar o remédio Mas ele também não queria que sua garganta doesse Pronto, não foi tão ruim assim, foi? Agora eu quero que você vá direto para a cama E tenha uma boa noite de sono, está bem? Na manhã seguinte, a garganta de Caio não só estava rascando Como também ele não conseguia falar Mamãe Caio, hora de levantar Mamãe Parece que você está com um sapo na garganta, Caio Não, um sapo de verdade Só se parece com um Você não está quente, mas acho que essa sua garganta irritada virou uma laringite Até a sua voz voltar, eu não quero ouvir um pio de você, entendido? Temos que deixar sua garganta melhorar Enquanto isso, que tal o café da manhã, hein? Caio, o que você quer para o café da manhã? Você pode comer o que quiser Você quer panquecas? Algumas torradas? Uma tigela de cereal? Caio não sabia como falar para o seu papai Que ele queria alguma coisa que não raspasse na sua garganta Já sei Vamos brincar de mímica para descobrir o que você quer comer, está bem? Tente me mostrar o que quer Jogo, jogo, opa! Na geladeira? Está na geladeira, certo Ovos? Está quebrando ovos? Você está mexendo ovos Então seriam ovos mexidos Ovo! Hoje também! Acho melhor começar a quebrar os ovos Caio passou o resto do dia brincando de mímica para não ter o que falar Na manhã seguinte, Caio acordou muito melhor Sua garganta não estava mais doendo Gilbert Bom dia, Caio! Como está sua garganta hoje? Mamãe, a minha voz voltou! Isso é ótimo! Eu acho que aquele sapo na sua garganta foi embora Ribbit! Ribbit! Caio o Grande É aniversário de Léo e todos estavam muito ansiosos Vai ter um mágico que vai apresentar truques só para eles Eu sou o Bravo, o Grande Mágico Observem com muita atenção como eu faço um coelho aparecer na minha cartola Mas primeiro eu tenho que dizer as palavras mágicas Abra, cadabra, alakazoo! Olha, o coelhinho! Caio estava encantado, quis ver se o coelhinho era de verdade Posso fazer carinho? É claro que sim Eu também Eu posso? Agora, para o meu próximo truque Eu farei o coelho desaparecer Usando minha capa mágica especial Quando contar em três Um Dois Três Caio não podia acreditar nos seus próprios olhos O coelhinho estava lá no minuto E depois sumiu Muito bem, Léo Já que você é o aniversariante Eu quero que você seja o meu assistente Minha nossa Agora, certifique-se de que os lenços estejam todos separados Caio mal podia esperar Para ver o que o mágico ia fazer com todos os lenços coloridos Ele adorava assistir truques de mágica Ótimo Agora, observem com muita atenção Enrolando, enrolando, sem um nó Lenços, lenços, virem um só Me mostra como você faz Eu não posso O mágico nunca revela como faz um truque Aqui tem um que pode fazer, Caio Agora, observe com muita atenção Em qual mão está a moeda, Caio? Estava na sua orelha o tempo todo E para que você possa praticar Você pode ficar com a minha moeda mágica Obrigado Tchau, Clementar Tchau Eu vou ser um mágico igual ao Bravo Em que mão? Essa aqui Você não é nenhum mágico Caio ficou desapontado Ele realmente queria ser um mágico E Bravo disse que aquela era uma moeda mágica Ele não entendia por que não dava certo Oi, pessoal Feliz aniversário, Léo Você já está pronto, Caio? Tchau, Caio Tchau Não, Rose Isso é meu Caio Deixa a Rose brincar com o caminhão Caio estava de mau humor Porque sua moeda mágica não estava funcionando E o Léo tinha dito que ele não era um mágico Você se divertiu na festa do Léo? Eu soube que havia um mágico Deve ter sido muito divertido E ele me deu a moeda mágica dele Eu também quero ser um mágico Bom, é preciso muita prática para ser um mágico Deixa eu ver sua moeda mágica Ela não funciona Eu acho que seu pai sabe como fazer isso funcionar Por que não pede para ele te ajudar? Papai Aqui, Caio Papai, minha moeda mágica não funciona E eu quero ser um mágico É mesmo? Oh, vamos ver Você disse a palavra mágica? Bem, é por isso que não está dando certo Todo mágico precisa de uma palavra mágica Pense em uma Alakazu? Perfeito Agora experimente a sua mágica comigo Está nesta aqui Alakazu Agora Caio se sentia como um mágico de verdade Ele queria fazer mais mágica Agora você é Caio o Grande Tom, por que você não veste isso aqui? Todos os grandes mágicos usam uma capa Para o meu próximo truque Preciso de um assistente Gilbert Rose, olha Eu vou fazer o Gilbert desaparecer com a minha capa mágica Conta até três Um Dois Gilbert Três Ele sumiu Eu sou Caio o Grande Eu fiz o Gilbert desaparecer Como eu trago ele de volta? Bem O que o mágico faz quando ele quer fazer uma coisa reaparecer? Já sei Alakazu Gilbert Caio fez Gilbert reaparecer com sua palavra mágica Ele gostava muito de ser mágico E ele queria fazer mais truques Vem Rose Eu quero mostrar outro truque para você Olha Essa moeda é mágica Um mágico deu para mim Em qual mão está a moeda? Fique parada A moeda estava na sua orelha Como vai o meu mágico favorito? Quer ver meus truques de mágica? Parece divertido Tá bom Espera um pouco Caio adorou dar um show de mágica para sua família Ele se sentiu orgulhoso Ele até inventou alguns truques sozinho Eu vou puxar um coelho da minha catola Alakazu Tcharam Puxa, Caio Como você fez isso? Eu sou Caio, o grande E eu sou Caio, o grande Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto